A Associação Amor fica localizada na Avenida Centenário, no bairro Aeroporto, na zona norte da capital Terezina. A associação é responsável por crianças portadoras de necessidades especiais, como hidrocefalia e transtornos neurológicos. Os dois acusados de praticar o assalto entraram por este buraco de uma das paredes de um centro espírita que fica ao lado da associação. Assim que chegaram aqui, os dois assaltantes sabiam muito bem o que queriam. Eles, de posse desta marreta e deste serrote, cerraram e quebraram estas grades para ter acesso aqui ao pátio da associação. Quando chegaram aqui dentro, eles foram direto atrás de ventiladores, de aparelhos eletroeletrônicos, como computadores, cafeteiras elétricas. E foram também atrás do leite das crianças que vivem aqui, que precisam deste leite para consumir. Tomaram refrigerantes, fizeram a maior baderna aqui dentro da associação Amor. Horas depois, a polícia conseguiu prendê-los bem próximos do local do crime. A nossa equipe de reportagem flagrou o momento exato em que três policiais militares conseguiram prender os dois suspeitos na Avenida Centenário. A perseguição durou alguns minutos e os dois adolescentes foram apreendidos. Eles precisaram ser algemados e negaram o crime. Você está sendo acusado de ter entrado arrombado com outro. Como é que vocês agiram? Não, foi eu no senhor, não peguei nada não. E por que você está correndo? Não, porque eu pensava que era outra coisa. Ele mandou parar, eu parei, que ele está devendo ao outro, que foi outro que correu. Você tem a ver com o arrombamento lá da associação? Não, eu só estava lá vendo os meninos mesmo arrombando. O nome do outro lá? Jordano. O Jordano? Como é que eles agiram? Hã? Como é que eles agiram? Não, não estava não, eu só estava vendo lá eles coisando. Coisando o que? Estava arrombando lá. O nome dos outros estavam lá? Jordano e o Rafael. Jordano e o Rafael da onde? São seus amigos? Lá da P.A., não. Só vi com eles mesmo. São da onde vocês? Lá do P.A. P.A.? Lá com o varado. E esse aqui que está aqui deitado no chão, quem é ele? É o amigo que veio comigo, eu vim mostrar para ele onde quem foi que arrombou aí. Ele está envolvido no crime? Nem eu, nem ele. Em seguida, os policiais militares da Guarda Ambiental os conduziram para a central de flagrantes no centro de Teresina. De um ano a gente veio ver o que eles arrumaram, um monte de sacola, o que eles iam fazer, uma varredura. No momento a gente veio, olhou tudo, tirou umas fotos, olhando todo o estrago que eles fizeram. Aí eu deixei o telefone, a determinação do nosso comandante, deixei o telefone, qualquer coisa, se ele retornar, é para dar toda a prioridade e vamos ver se a gente captura esses elementos. Foi o momento que ligaram, ó, os elementos estão aqui, me aguardam em alguns momentos, já estou chegando ali. Quando a gente chegou, já se deparamos com eles e aí a gente fez uma captura dos dois. A Associação Amor existe há 10 anos e atende a 65 crianças portadoras de necessidades especiais. Os acusados reviraram todos os mantimentos e produtos que estavam dentro do local. Esta funcionária pede segurança e diz que está assustada devido à vulnerabilidade do estabelecimento. O que a senhora viu aqui quando chegou? Quando eu cheguei aqui, que abri o portão, me deparei com um deles ainda aqui dentro. Corri para o portão, ele correu para o outro lado, para o outro sentido e eu pedi ajuda fora. Quando eu pedi ajuda fora, veio uma pessoa, me ajudou. Ainda chegamos a ver dois deles pulando o muro e imediatamente acionamos a polícia. A polícia veio, não conseguiu encontrá-los. Em seguida veio outra polícia e aí a gente foi para o prédio do lado, porque esse prédio do lado contribui muito para que eles entrem aqui. E a gente pede segurança, um apoio para que faça alguma coisa em relação a esse prédio abandonado, que isso é onde eles têm acesso e facilita eles transferirem os roubos para lá.